Salve nação Tricolor de Aço, sejam muito bem-vindo a mais uma notícia do Bahia, vamos às últimas notícias do maior do Nordeste, mas antes, eu peço que já se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações na opção todos. Para receber todas as notícias do Tricolor que estaremos postando por aqui, deixe seu like nesse vídeo, pois também é muito importante para fortalecer esse canal, sem mais enrolação vamos às últimas notícias do Tricolor baiano. O torcedor do Bahia começou o ano muito empolgado com o seu time. Afinal, desde que o grupo City adquiriu 90% do SAF da equipe, 10 jogadores foram anunciados com o objetivo de qualificar o elenco. Até o momento, foram anunciados o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense, os zagueiros David Duarte, também do Clube Carioca, Marcos Vitor, do Ceará, Cano, do Botafogo, e Raul Gustavo, do Corinthians, os meio-campistas Diego Rosa, do FC Vizela, de Portugal, Nicolás Acevedo, do New York City Biel, que estava no Grêmio, mas que também pertence ao Fluminense, e os atacante Kaique, do Manchester City, além de Veraldo, do Cachimantlers, do Japão. Porém, o Tricolor de Aço não parou por aí e pode continuar indo às compras. Um nome que interessa é o do meio-atacante Santiago Rodrigues, de 22 anos, e que pertence ao Montevideo City Torque, do Uruguai, mas que atuou nesta última temporada pelo New York City, dos Estados Unidos. Vale lembrar que o clube uruguaio, assim como o Bahia, é do Grupo City. De acordo com o jornalista argentino César Luiz Merlo, o esquadrão baiano segue tentando a contratação de Santiago Rodrigues, mas nada foi confirmado até o momento. Segundo ele, apesar de ambos os times serem do Grupo City, a equipe norte-americana só toparia uma venda. Dessa forma, o empréstimo está descartado e as equipes seguem as conversas. De acordo com o site Transformar, o jogador está avaliado em 5 milhões de euros, reais 28,3 milhões de acordo com a cotação atual. Alguns torcedores do esquadrão se mostraram confiantes com a possibilidade do uruguaio desembarcar em Salvador. Para quem ia pagar 16 milhões por Cristian, 30 milhões em Santiago é fichinha, disse um usuário no Twitter. Outro internauta também crê em um desfecho positivo, o Bahia vai pagar 20 milhas por ele, bote fé, disse. E aí nação tricolor, Rodrigues seria uma boa no Bahia, ou não? Deixe sua opinião, pois é muito importante para o tricolor baiano.